Boa tarde a todos, daremos início a mais uma palestra do sétimo workshop de engenharia de diversos temas. Saudamos de forma especial aos professores, alunos, servidores e a toda a comunidade que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Pedimos que se inscrevam no nosso canal e clique no sininho para receber as notificações ao início de cada palestra. Fiquem à vontade para colocar as suas perguntas nos comentários do YouTube. Convidamos o professor doutor Márcio Cataldi para ministrar a palestra Mudanças Climáticas e Segurança Alimentar. Ele possui graduação em Meteorologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1999, mestrado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2002, e doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2008. Atualmente, ele é professor associado 1 e coordenador do curso de Engenharia e Ambiental da Universidade Federal Fluminense. Tem experiências na área de Geociências, com ênfase em Micrometrologia, Previsão do Tempo e Clima, e tem atuado principalmente nos seguintes temas. Camada limite, modelagem atmosférica e hidrológica, turbulência, energia, variabilidade e mudança climática, instrumentação de baixo custo e previsão do tempo e clima. Na área de extensão, atualmente, coordena três projetos ligados à educação ambiental e popularização da ciência. Possui cerca de 34 artigos publicados em revistas indexadas nacionais e internacionais e mais de 100 resumos apresentados em congressos e simpostos em um livro e um capítulo de livro publicado. Então, passa a palavra para o professor Márcio Cataldi. Obrigado, obrigado, Joyce. Obrigado aí a todos. Primeiro, queria agradecer o convite, né, para estar participando aqui desse evento, né, da pós-graduação do nosso curso, né, de pós-graduação em Engenharia de Biosistemas. Fico feliz, né, em acompanhar aí mais um evento, né, com uma programação tão rica, né, tão importante aí para os, tanto para os alunos da pós, como para os alunos de graduação e também para a comunidade aí, de uma maneira geral. Bem, eu vou, tem um tempinho aqui, né, para a gente tentar discutir sobre um tema bastante importante, né, não sei se vocês já estão vendo a minha tela, né, espero que sim. Eu vou tentar falar para vocês sobre a questão de mudanças climáticas e segurança alimentar, né, um tema bastante desafiador, no qual, apesar de eu estudar mudanças climáticas há bastante tempo, né, na verdade, estudo clima, a área do meu doutorado foi no clima, foi em clima, né, antes eu atuava em outras áreas e desde então eu venho estudando bastante essa interface do clima, né, com outras áreas e essa parte de segurança alimentar me chamou muita atenção, né, quando até o meu Carlos lá fizeram um convite, né, para a gente poder tentar discutir esse, vou botar assim, um tema que transcende um pouco, né, a questão das mudanças climáticas, né, a segurança alimentar, ela tem dimensões aí muito maiores, né, além da própria mudança climática, mas a mudança climática ou o clima, de uma maneira geral, ele entra também como um elemento muito importante, né, dentro desse, que talvez sejam os maiores desafios aí da nossa era moderna, né, que exatamente a gente com tanta produção, tanta riqueza coisa no mundo, né, da ter tanta gente, né, vivendo em insegurança alimentar até chegar na fome, né, ou com uma necessidade aí mais grave, né, no nível de insegurança alimentar mais alta. Bem, é, vou começar falando um pouquinho sobre mudança climática ou variabilidade, tentar trazer para vocês uma ideia baseada em conceitos, né, e tentando tirar um pouco o viés político desse tema, é um tema que hoje ele é muito discutido, né, de maneira, das maneiras mais diversas possíveis, né, em alguns fóruns as pessoas entendem um pouco do que estão dizendo, em outros fóruns realmente não se entende nada, né, sobre mudança climática, mesmo assim se discute, então é um tema que virou bastante politizado, em alguns momentos, infelizmente, vira quase torcida de futebol, né, eu acredito, eu não acredito, enfim, e na verdade a gente está falando de ciências, baseado em fatos, né, e tem muita coisa aí dentro desse tema que precisa ser aprofundado, precisaria ser aprofundada nessas discussões que, infelizmente, não é, né, acaba que as discussões de mudança climática realmente têm acontecido de uma forma muito a rebelia, né, do mínimo conceitual, né, das pessoas que às vezes estão discutindo, mas a gente vai tentar aqui botar um pouco da bola no chão e fazer as interfaces com a ideia de segurança alimentar, né. Bem, então, é muito importante a gente, quando fala de mudança climática, né, o clima em mudança, hoje a gente usa muito a ideia do clima em mudança. Eu gosto muito desse termo, esse termo, ele começou a surgir nos artigos científicos, uns sete, oito anos, né, e eu acho que ele deveria estar sendo discutido. Por quê? Quando a gente fala assim, eu cheguei numa mudança climática, né, não é verdade, né, a gente não, aparentemente a gente não, quer dizer, aparentemente não, a gente não chegou numa mudança climática, pra gente falar assim, uma mudança climática normalmente significa extinção em massa, né, foi assim que aconteceu no planeta ao longo dos anos, sem a gente estar aqui, né, então as mudanças climáticas naturais que aconteceram tiveram ligadas a extinções em massa. Então a gente não está em uma mudança climática, agora a gente está com o clima em mudança, se a gente está indo em direção a ela, aparentemente, né, então esse é um ponto muito importante pra gente estar discutindo. Se a gente está indo em direção a um fenômeno que pode ser irreversível e que no passado trouxe extinção em massa, então isso deveria trazer pra gente um alarme maior ainda, né, sobre o que está acontecendo, né, onde a gente está caminhando aí na humanidade. Então, eu vou tentar discutir com vocês um pouquinho sobre isso, e ao mesmo tempo a gente também não pode ignorar, né, algumas fatos que já aconteceram no passado e que são reais, né, e que muitas vezes são utilizados aí de uma forma oportunista e tal. A gente já teve mudanças climáticas no passado, a Terra já foi, tem teorias, a Terra já teve uma bola de neve, né, e que é uma teoria bastante razoável, até por conta dos próprios gases de efeito estúdio, a Terra já foi bola de gelo, a gente já teve grandes mudanças climáticas, né, acho que todo mundo aí já deve ter assistido ou já, de alguma maneira, já viu alguém assistindo a Era do Gelo, né, então a gente já teve essas mudanças, o clima já mudou por inúmeros fatores, sempre naturais, né, o Sol, a obliquidade do planeta, que é o ângulo que o planeta tem em torno dele mesmo, enfim, uma série de fenômenos naturais que aconteceram, ciclos naturais no planeta e que levaram a gente a ter clima radicalmente diferente. Na época dos dinossauros, né, os dinossauros para sobreviver na Terra, eles tinham que sobreviver com um planeta muito mais quente do que a gente tem hoje, então era uma atmosfera com muito mais metano, por exemplo. Então, isso já aconteceu, né, e a gente não pode negar isso, né, mas a gente precisa entender aonde a gente está interferindo no processo, né, para a gente saber o que a gente tem que ter medo, né, e quais seriam os impactos desse caminhar, desse clima e mudança, quais impactos que a gente já vive? Será que a gente já está enxergando alguns indícios, né, desse clima e mudança indo para uma condição de ruptura, que é o que a gente chama de mudança climática? Será que a gente já consegue ver isso hoje? Então, a ideia dessa apresentação é um pouco nessa linha, e aí a gente vai entrar dentro de uma seara que depende muito das variáveis ambientais, que é a nossa segurança alimentar, né, então, mais ou menos um pouco dessa ideia. Primeira coisa que a gente precisa desconstruir é que mudança climática não é a atmosfera, né, a gente tem o que a gente chama de sistema climático ou sistema terrestre, então a mudança climática, quando ela acontece, ela tem inúmeras componentes, né, essas componentes, realmente, a gente tem a própria atmosfera aqui dentro, mas a gente tem a hidrosfera, né, que é a maior parte do planeta, né, são os oceanos, os lagos, a gente tem a criosfera, que é a parte de gelo, a gente tem a litosfera, que é a parte de solo, né, ou pedosfera, já ouviu os nomes diferentes, que é essa parte aqui onde a gente vive, né, onde a gente cultiva, onde a gente tira grande parte dos nossos alimentos também, mas a gente também tira uma parte grande dos oceanos e lagos. A gente tem a própria composição química da atmosfera, né, interferindo em todo esse processo, e a gente tem os sereszinhos aí, né, que é a tal da biosfera, onde a gente se inclui, né, que são os seres vivos aí, que de alguma maneira participam dos ciclos naturais, né. A gente fala muito de ciclo, né, porque a gente pensa na ideia, por exemplo, o ciclo mais comum para a gente pensar é o balanço hídrico, né, se tem nuvem chove, se a água cai, uma hora ela vai evaporar, forma outra nuvem e tal, e a água se mantém constante no planeta, imagina se ela não se mantivesse, né, então quando a gente falta água em algum lugar, está sobrando em outro, mas é essa ideia, né, a água simplesmente não evapora, não some, ou surge, ou de repente surge água, né, a teoria que a gente tem é que alguns meteoros aí no passado congelados, no passado muito distante, batiam no planeta Terra e liberavam água. A gente espera que isso não aconteça, mas isso é um processo que demorou aí alguns milhões de anos, né, então a gente espera que não chegue a água externa, né, porque é sempre algo um pouco perigoso e a água não some. Então existem balanços, o planeta ele está em balanço, ele está mantendo as suas leis de conservação dentro do que a gente chama de sistema climático, né. A gente tem quatro pontos que são muito importantes, né, para uma apresentação dessa relativamente rápida, né, que é o efeito estufa, que é onde a gente está discutindo por que a nossa influência é importante, a variabilidade de mudanças climáticas, né, o que é variabilidade natural, o que pode ser um clima em mudança, né, os pontos de ruptura, esse ponto de ruptura, a gente vê muito isso em inglês chamado tipping points, esses caras são os que levam a mudança climática, mas não significa que a gente não vá sofrer consequências, né, de uma, para o caminhar até essas mudanças climáticas, mesmo que a gente não esteja nelas, né, e os processos feedback é onde entra muito a questão da segurança alimentar, né, o que tem que trazer uma nova dimensão, no mesmo tempo que o clima interfere na segurança alimentar, os tipos de cultivo, os tipos de manejo também interferem no clima, né, então a gente tem que ficar atento para a gente não entrar num caminho sem volta, né, um pouco dessa ideia, até a própria ideia de mudança climática é essa, quando a gente chega, ah, eu tive um ponto de ruptura, estou numa mudança climática, o clima mudou de uma vez, é um momento sem volta, é um processo irreversível, né, e a gente deveria estar fazendo de tudo para não chegar até ele, e inclusive desacelerar o processo, né, são os pontos importantes. Bem, pessoal, o efeito estufa é muito importante, a gente ter uma ideia básica dele, né, é um processo bastante complexo, não tem nada a ver com camada de ozônio, tá bom, primeiro ponto, camada de ozônio é outro processo, não tem nada a ver com essa história, com a ideia de aquecimento global, né, que também é um termo que a gente usa mais, mas a ideia do aprisionamento de energia não tem a ver com camada de ozônio, a camada de ozônio tem a ver com a filtragem da radiação ultravioleta, na estratosfera, é um outro processo que pode, de alguma maneira, estar ligado a algum distúrbio, né, de aquecimento no planeta, mas não é efeito estufa, as coisas estão totalmente separadas. O efeito estufa, ele é um processo natural, ele acontece, né, e ainda bem que ele acontece, se o efeito estufa não acontecesse, a gente teria aí mais ou menos 30 graus a menos, né, de temperatura no planeta. E efeito estufa, tentando simplificar bastante pra vocês, a gente tem lá a radiação de onda curta proveniente do Sol, é uma radiação que ela vai levando a energia, né, não traz toda a energia, mas ela traz grande parte da energia da origem até aqui, quando ela encontra com obstáculo, ela libera essa energia, libera o pacote de energia dela. Então, a radiação de onda curta é a principal fonte, né, de recepção de energia que a gente tem do Sol. E a Terra, como todos nós, emite radiação de onda longa, né, pra emitir radiação de onda curta, só corpos que estão a temperaturas muito elevadas, o Sol tá lá a 2 milhões de graus Celsius, a temperatura da superfície dele tá ótima, a vida dele, ele emite radiação em tudo quanto é comprimento de onda, né. Inclusive, essa radiação de onda curta é aquela que leva a energia, ela não libera calor durante o transporte dela, e ela só libera calor quando ela encontra um destino, e ela libera a energia, e isso aquece o planeta. E a Terra, né, como eu tava falando, ela emite radiação de onda longa, que é a radiação térmica, assim como nós emitimos, né. Ficou muito agora em voga na Covid, muito comum a gente ter as pistolinhas ali, né, que medem a temperatura do nosso corpo, que elas, na verdade, vão medir a radiação infravermelha que a gente tá emitindo, né, e de acordo com esse comprimento de onda, tem uma ideia da temperatura do corpo. Então, a gente tá emitindo, né, radiação de onda longa, e a Terra também, quanto mais quente, mais ela emite. E essa radiação de onda longa, é diferente da radiação de onda curta, a de onda curta consegue passar mais fácil pelos obstáculos, a radiação de onda longa, ela é grandona, assim, né, então, ela tem mais dificuldade de passar pelos obstáculos. Então, quando a gente tem uma nuvem, vapor d'água e tal, o que que acontece? Essa radiação bate e volta, e essa radiação de onda longa, ela vai liberando calor à medida que ela tá passando, né. Então, a radiação de onda longa é emitida aí pela Terra, que vai liberando esse calor, e quando ela vai embora, beleza, ela se perdeu. Quando ela fica aprisionada, a gente chama de radiação difusa, e essa radiação vai ficando aprisionada, e vai liberando calor. Então, ó, o calor não foi embora, bateu na nuvem e voltou. Isso é fácil a gente perceber dias de verão, né, quando a gente tem um dia, nuvens, uma noite nublada, né, o que que acontece? A gente vai ter uma noite abafada, a radiação fica aprisionada. Dias de verão, que a gente tem uma noite mais, com o céu claro, né, a gente costuma ter noites mais frescas, é só a gente pensar no deserto, né, 50 graus de dia, menos 5 a noite. Por quê? Porque lá não tem nuvens e vapor d'água para fazer o efeito estufa. Você vai falar, pô, mas efeito estufa, nuvens e vapor d'água? Sim, as nuvens e vapor d'água são responsáveis pela maior parte do efeito estufa, mas a maior parte mesmo. Até porque elas estão em uma composição maior, se a gente for pensar, o vapor d'água pode chegar até 4%, né, na composição da atmosfera. E as nuvens, dependendo do dia, a gente pode chegar a ter uma, como hoje aqui, quem está em Niterói, Rio de Janeiro, a gente tem uma atmosfera com muitas nuvens, né, aprisionando o calor, fazendo com que a diferença das temperaturas entre a manhã e a noite não vai ser tão grande. Claro que vai entrar uma massa de ar frio, vai complicar um pouco, uma circulação fria, na verdade. Bem, então, se a gente entende que o efeito estufa é um processo natural, ele acontece com nuvens e vapor d'água e também acontece com gases de efeito estufa. Opa, olha eles aí, só que esses gases de efeito estufa, eles são gases traço, né, metano, dióxido de carbono, são gases que estão em uma composição bem pequenininha da atmosfera, mas eles também têm a capacidade de devolver a radiação e acumular energia. Fala, pô, mas por que que esses gases, então, de efeito estufa, se não são os principais caras de efeito estufa, responsáveis pelo efeito estufa, o que que eles fazem, né, o que que eles atrapalham a nossa vida? Eles são em composições aí de 0,2, 0,3, 0,05, depende da região, depende de como ela, qual o tipo de emissão que ela tem, mas a gente pega, né, e a partir da Revolução Industrial, a gente começa a cometer um grande sacrilégio nesse sistema, até a nossa interferência que esses processos estavam naturais, tinham os gases de efeito estufa, também ajudavam a reter calor, papapá, e lembrando que a atmosfera toda não é linear, né, muito caótica, então todo esse sistema aqui estava em balanço, tudo acontecendo em uma certa harmonia aí há alguns milhares de anos. Muito bem, e aí o que que acontece? A gente chega e começa a retirar um petróleozinho, né, um óleozinho que está lá no fundo do oceano, no fundo do continente, a gente tira aquele óleo, bota ele aqui na atmosfera, bota ele aqui no continente, de alguma maneira está queimando esse cara, e o processo de queima gera CO2, não vou nem entrar muito em outros gases, gera CO2, NOx e tal. Então repare, esse CO2 que está sendo emitido agora para a atmosfera, ele não estaria aqui se não fosse a nossa interferência. Por quê? Porque na verdade ele estava lá no fundo, ele é matéria em decomposição, está lá no fundo, continente, fundo do oceano, não era o momento dentro dos balanços e da evolução do planeta para esse CO2 estar na atmosfera agora, mas ele está. E ele está de forma artificial, aí entra tudo o problema, se ele está de forma artificial é porque alguém colocou ele ali, ele não estava, quem colocou lá fomos nós. E a gente colocou em grandes, está colocando em grandes quantidades, então aquele gás que estava lá 0,2, 0,01, ele passou a ser 0,8 agora, 0,9%, depende da região. Então ele ainda é um percentual pequeno por efeito estupro, mas ele aumentou 7, 8, 10, depende da região, 15 vezes. E como a atmosfera é muito não linear, muito caótica, quem tiver curiosidade para ler sobre isso, tem um artigo muito legal do Lawrence, de 1968, que discute essa não linearidade da atmosfera, falando que pequenas mudanças nas condições iniciais podem levar a grandes diferenças no futuro. Então é mais ou menos a ideia do efeito borboleta. Então a gente aumenta esse cara que era pequenininho, que estava ali, a gente aumenta ele 8, 10, 15 vezes na composição dele. E aí esse aumento, percentualmente, muito grande, mas pegando um cara que a nível de valores absolutos contribui pouco para a atmosfera, esse cara passa a contribuir um pouco mais, ele passa a aprisionar um pouco mais a energia. Aprisionando um pouco mais a energia, o que está acontecendo? A gente está tendo um aprisionamento, um aquecimento de algumas regiões do planeta, devido a um gás, a um elemento, que não era para estar aqui agora. Ah, então isso é uma ação antropogênica. Fora queimadas, fora uma série de outras ações também, quando a gente queima no processo não natural, alguém foi lá e tacou fogo, também não era para aquela matéria estar queimando naquele momento, então não era para aquele sondor estar ali agora, isso não é natural. Toda vez que a gente força um processo, a gente faz isso o tempo todo, a gente está criando processos não naturais, quando a gente substitui a vegetação por cimento, por cidades, florestas por cidades, a gente está mudando. E tudo que a gente muda cria fluxos, transportes, que deixam de ser naturais aos ciclos do planeta. e como o planeta é muito não-linear, qualquer perturbaçãozinha nos seus ciclos é tipo uma senhora muito metódica, que é a nossa atmosfera, qualquer mudança nele, ela fica enlouquecida. E aí, essas mudanças, com o passar do tempo e de forma contínua, podem levar a gente a um padrão mais complicado. Então, essa ideia, efeito estufa é isso, do nome natural, super comprovado, e a nossa contribuição é quando a gente coloca gases de efeito estufa que não estariam aqui agora. Então, opa, mexemos no balanço, tem alguma coisa que vai complicar. Mais ou menos, essa é a ideia grosso modo, de efeito estufa. Como eu comentei com vocês antes, a nossa grande contribuição do Brasil, além da nossa malha veicular, a nossa produção industrial não é tão grande, é a questão das queimadas, onde a gente tem atrapalhado bastante o planeta. tem alguns videozinhos mostrando a distribuição do CO2 no planeta, dá para a gente ver como é que as queimadas são realmente a nossa maior emissão aqui de Brasil. Bem, e mudança de variabilidade climática é mais ou menos essa ideia, enquanto a gente estava aqui nessa bolinha, a gente, alguns anos chove mais, outros anos chove menos, uns anos a temperatura é mais alta, outros anos a temperatura é mais baixa. A gente fala de mudança climática porque o clima, que é uma média durante o intervalo de tempo, está mudando. Então, a gente tinha lá, vamos pegar a chuva de fevereiro, de novembro, era assim, então a gente tinha a média da chuva aqui, tinha um desvio padrão. Aí, de repente, essa chuva passa a ficar aqui em cima, então, a média mudou, ou então, o que é pior, que é o que vem mais acontecendo, eu tinha aqui uma variabilidade, de repente, a média fica até a mesma, mas os eventos extremos passam a ser mais frequentes. ou seja, a gente pode pegar agora setembro, um mês extremamente seco, praticamente não choveu, chegou outubro, choveu praticamente todo dia, e de um mês para o outro a gente teve uma grande mudança, os padrões atmosféricos mudaram radicalmente, agora em novembro a gente estava vendo a previsão, ontem eu tinha um ciclone no oceano, temperatura de 15 graus no seu centro, que é uma temperatura de ciclones de inverno e raros, então, algumas coisas na atmosfera que a gente começa a olhar, para quem olha todo dia, a gente já começa a ver com esse cara que não é só não normal, não é uma coisa assim, é difícil ver esse cara que não, por exemplo, esses ciclones com essas temperaturas, é que eu nunca tinha visto, trabalho com previsão desde 2001, então a gente começa a ver coisas que são estranhas, e aí significa o que? Significa que a gente está forçando a barra, a gente está dando energia para esse cara aqui, e aí a gente começa a ir a lugares mais altos, então é como se o skatista começasse a ganhar energia e está quase pulando, quase saindo da pista. Vou mostrar para vocês que a gente fez um estudo que foi atrás do doutorado da Lívia, que a gente viu que em um dos que a gente chama de ponto de ruptura, que é o momento que eu saio daqui e vou para um novo momento climático, a gente, pelo menos nos próximos 150 anos, a gente não atinge, a gente estudou um ponto de ruptura lá específico, a gente não atinge, mas o problema não é a gente atingir, sair da pista de skate, sair desse modo e ir para esse modo. Quando isso aqui acontecer, isso é extinção em massa mesmo, vai congelar, ou vamos criar áreas desertas, isso aqui, quando esse ponto for atingido, olhando o que aconteceu nas mudanças climáticas do passado, são mudanças drásticas, no planeta, que grande parte da população não vai resistir. a gente não quer chegar aqui de jeito nenhum, não quer dar essa energia para o skatista sair. E o que a gente vem percebendo é que quando a gente está aqui, nessas oscilações onde a gente chega cada vez mais perto da borda, significa que os eventos extremos estão sendo cada vez mais frequentes. E isso já tem sido complicado, a gente teve 47 graus no Canadá, quase em Polo Norte, terra do Papai Noel, no verão deles desse ano, para vocês terem uma ideia, a máxima registrada no Rio foi de 42,5, o Canadá lá, quase no Polo Norte, 47,5, tinha uma bolha de água quente absurda no oceano e tal. Então, assim, esses tipos de saltos grandes é que a gente precisa evitar, precisa drasticamente evitar. Tem alguns estudos que mostram o número de pessoas mortas por ondas de calor na Europa e que superaram até um certo tempo o número de mortas na pandemia. Então, assim, esses eventos vêm silenciosamente acontecendo e vêm agravando bastante a vida no nosso planeta. Bem, esse aqui é o efeito que eu falei para vocês, esse efeito desse tipo de ponte, que a gente faz uma interrupção na transferência de calor que vai até a Europa, pelo oceano. Quem quiser avaliar isso aí tem um filme que chama Um Dia Depois da Manhã, bem interessante, mostrem duas semanas que aconteceria em 500 anos, mas tudo bem, é coisa de Hollywood, mas é um tipo exemplo de que se a gente aquece muito o planeta, começa a derreter o gelo da Groenlândia, essa água fria e menos salina vai interromper esse transporte de calor. Quando ela interrompe esse transporte de calor, que é um transporte de calor importante, para vocês terem uma ideia, o clima da Europa é muito mais ameno do que o clima do Canadá, tirando esse ano. Mas quando essa água quente transporta calor para a Europa, ela muda totalmente o clima dessa região. Se a gente tira esse transporte de calor, o que pode acontecer é a gente ter um congelamento em grande parte do hemisfério norte, que é o que falamos em um filme um dia depois da manhã. E já aconteceu isso no passado, é um padrão de transporte esse ano que a gente chama AMOC. Então a gente simulou isso e viu o seguinte, se a gente continuar injetando muito CO2, mesmo nos próximos 150 anos, o ponto de ruptura, ou seja, o gelo não derrete o suficiente para congelar. No entanto, a atmosfera começa a mudar muito, a gente começa a ter muitos extremos. A gente viu isso também agora no estudo da Priscila, também olhando a vazão com cenários dos modelos, e a gente vê que os extremos, anos muito chuvosos, anos muito secos, eles vão passar a ser bem frequentes. Na verdade, já estão sendo. Então esse é um ponto, e é claro que isso impacta direto na questão da segurança alimentar. Bem, deixa eu ver aqui como está meu tempo. Quando a gente fala agora, tentando trazer para vocês essa dimensão da segurança alimentar, eu tentei fazer alguns, pegar alguns estudos, é difícil achar uma definição, eu peguei essa definição da FAO, que discute que segurança alimentar ocorre com todas as pessoas que têm acesso físico, social e econômico permanente a alimentos seguros, nutritivos, em quantidade suficiente para satisfazer as suas necessidades nutricionais e preferências alimentares, tendo assim uma vida ativa e saudável. E aí a gente vai ver, pô, mas isso aí está começando a se imaginar que não é fácil, né? A gente tem, mesmo em países que são muito ricos, por exemplo, os Estados Unidos, a gente tem que questionar a segurança alimentar deles pelas opções que eles fazem. Então, quando eu, olhando isso daí, já comecei a ver, pô, mas a segurança alimentar aparece uma primeira dimensão, né? Que é a questão da educação nutritiva, né? E aí, claro, aparecem aqui várias outras, aparecem várias outras, a fome, a desigualdade social, a pobreza, a má gestão de governo, o nosso modo, o nosso sistema de capital, né? Onde pessoas, alimentos, não são vistos assim como pessoas, muitas vezes é só uma oportunidade de ganhar dinheiro, ou uma forma, né? De enriquecimento, então, começaram a aparecer muitas dimensões nessa história, né? E aí, eu tentei elencar algumas aqui, né? Dimensão econômica, social, política, climática, geomorfológica, geográfica, educacional. Então, assim, e a gente tentar separar a parte de mudança climática, né? Só, é muito difícil, até porque a mudança climática, ela interfere em todos os outros, né? Então, não é uma tarefa muito simples, né? A gente tentar criar, né? Relações de causa e efeito entre eles, assim, isoladas, né? Então, o que eu vou estar falando pra vocês não são relações de causa e efeito isoladas, né? São coisas que a gente precisa avaliar dentro de um contexto maior. A gente, ainda por cima, a gente está em pandemia, né? Tô correndo bem saindo, né? A gente, a gente teve a vacinação tendo um grande êxito, né? Aí, um grande êxito no nosso país, né? Fazendo com que a gente, a gente diminuísse drasticamente o número de mortes, de contágio, né? Então, a gente, de um ponto de vista, assim, de recuperação econômica, teoricamente, era pra gente estar indo, né? Em direção a ele, mas, enfim, a gente tem outros fatores, né? Que complicam hoje o nosso dia, além da pandemia, mas a pandemia foi um fator muito importante, né? E nesse estudo aqui, que na verdade é da Universidade de Berlim, né? Com participação de alguns brasileiros, de uma universidade brasileira, eles discutiram que cerca de quase 60% dos brasileiros agora, em abril de 2021, vivem em insegurança alimentar, quer dizer, a gente está falando de 60% da população que não tem lá o alimento com as suas características, não tem acesso ao alimento com as características devidas e tal, então, isso é um número muito alto, né? Ou seja, 40% da população está vivendo aí com uma condição, né? Mais equilibrada, balanceada, para ter uma vida mais ativa. E de cara já vem, Pô, e a gente quer falar de competição, né? De qualidade total, né? Digamos assim, livres de disputas, como é que um cara que está em condição, que vive, né? Dentro de uma condição de segurança alimentar, pode competir com um cara que não vive, né? Como alguém correr de tênis, o outro descalça, um de tênis no asfalto, o outro descalça na terra, né? Então, enquanto a gente não resolver esse problema, né? E eu acho que por isso que eu comentei no início, esse é um problema chave, quando a gente não resolve esse problema, fica muito difícil, né? A gente pensar em qualquer outro tipo de evolução, do ponto de vista dos nossos regimes, porque a gente ainda tem muita, tem muita gente que não tem a menor capacidade de competir, né? Então, pensar no universo só de competição, fica bem, bem, limitado, né? Muito delicada, essa função. Bem, e aí, opa, eu tentei trazer alguns aspectos importantes aqui pra gente. Bem, primeira questão das mudanças climáticas. Então, a gente precisa olhar o que a gente tem de irrigação, para não pensar o seguinte, por que irrigação? Porque a água, como eu comentei, está tomando de balança, a água depende da chuva, né? Claro, depende também do solo, né? Que é um outro fator importante. Hoje, inclusive, tem uma palestra, estava conversando com uma amiga da CPRM, tem uma palestra na noite sobre mudanças climáticas e os solos, né? Bem interessante também. Então, quando a gente olha, isso daqui a gente vê, são as áreas irrigáveis, né? Isso aqui é da base de metadados lá da ANA. E a gente tem aí 8,2 milhões de hectares equipados para irrigação, né? Esses dados eu peguei da ANA, então, se não tiverem corretos, me desculpem, não fui eu que produzi. E 64%, 64,5% da água com irrigação de mananciais, só 35,5% água de reuso. E a gente consegue ver até umas bacias hidrográficas aqui, né? Para quem conhece aí as bacias, né? A gente consegue ver, por exemplo, a bacia do Rio de São Francisco aqui, assim, ó. O leito do Rio, aqui a bacia do Rio Paraná, né? Então, a gente tem uma necessidade de irrigação muito grande no nosso país, né? Então, a gente fala aí de... Que em 2019, né? A demanda por captação de águas mananciais foi superior a 941 mil litros por segundo. Então, 941 mil litros por segundo em 2019, né? O que deu 29,7 trilhões de litros por ano. Então, repare, é muita água, né? Que a gente precisa. Por que a gente precisa de tanta água, assim, né? Para os nossos cultivos? E aí, eu fui pegar uma outra grande empresa aí do Brasil, que foi a Embrapa, né? Aquele lá, só eram dados da ANA. Para a gente poder olhar o potencial agrícola, né? E a gente tem essas áreas verdes aqui. Se a gente for pegar a área do Brasil, assim, boa, né? Irregular para o cultivo, né? Para o potencial agrícola, a gente tem essas verdinhas aqui, ó. Então, repare, tem muito pouca área verde. Se a gente for para o regular, a restrita, que é o amarelo, aparece em algumas áreas a mais, né? Muitas áreas ali, a gente estava com muita irrigação. E quando a gente pega a restrita, a desfavorável, essas áreas vermelhas aqui e tal, aqui em cima, quer dizer, a próprio vermelho mais claro. Ou seja, a gente não tem, né? Aquela mística, né? De que celeiro do mundo, né? Na verdade, a gente exporta muito grão, a gente alimenta muito gado, né? Pelo menos, alimenta, é claro, pessoas também. Mas, o nosso grande mote de exportação realmente são os grãos, né? E que acabam virando ração. E aí, o que acontece? A gente precisa de muita água para isso, né? Porque o nosso solo, as condições do nosso solo não são maravilhosas, como a gente, eu, pelo menos, pensava, né? Um tempo atrás, para o cultivo. Então, ou seja, mesmo a gente estando aqui num país que tem uma produção agrícola muito alta, né? E que é importantíssima para o PIB do país, a gente não tem um solo tão adequado. A gente precisa de muita água. Então, reparem, se a gente tiver algum distúrbio na água, como a gente está agora, vivendo uma plena crise hídrica, né? Não vamos achar que uma chuva de outubro resolveu o problema, porque não resolveu. Está muito longe disso. Então, qualquer mudança com a água torna, né? Vamos botar assim, todo o nosso PIB, toda a nossa produção, coloca ela em xeque, porque ela é muito dependente da água. E assim como nós somos, assim como a desorientação animal, a gente já começa a ver uma dimensão muito frágil, né? E eu vou mostrar para vocês alguns resultados rapidinhos de análises, tanto de clima presente quanto de clima futuro, que mostram que a água está ficando esquisita, né? A gente está tendo alguma escassez de água. Bem, e aí o que acontece? Eu falei muito ali da água, né? Como um elemento importante para a produção, e claro que tem a ver com a nossa segurança alimentar. Mas, na verdade, quando a gente fala de mudança climática, não está impactando só na disponibilidade hídrica, né? Então, eu separei alguns tópicos aqui, por exemplo, constante térmica e grau de dia. Se muda radicalmente a temperatura de uma região, como a gente viu ali, os outubros, tirando esse ano, todo mundo muito mais quente, né? Então, isso mexe nas constantes térmicas, mexe nos ciclos vegetativos. A questão de estocagem, né? Então, como é que você vai planejar a sua estocagem? De repente, você está muito mais úmido, menos úmido. Então, a gente tem muito desperdício de alimento, né? Nessa fase de estocagem. Parte de transporte, por exemplo, hidrovias. A gente teve a hidrovia do Rio de Getê, agora ela ficou, enfim, bastante ameaçada. E dali que escoam grande parte dos grãos que vão para exportação. Grande parte do cultivo ali da região do Mato Grosso do Sul, do Paraná, elas vêm pela hidrovia do Rio de Getê para poderem ir para os portos para exportação. Então, reparem, se tem menos chuva, a gente também não tem hidrovia. Ou se em alguns lugares já passa a ter chuva demais, às vezes a estrada, os caminhos não conseguem passar. A gente não tem uma malha ferroviária decente no país. O preço da energia, né? Então, o preço da energia acaba tornando todos os produtos mais caros também. E até a produção passa a ser mais cara. E a nossa produção de energia depende da própria água. Ondas de calor, né? Ondas de calor podem fazer com que a gente tenha perda de safras inteiras, né? Com grandes ondas de calor, como já aconteceu no passado, ou momentos de muita chuva. Quer dizer, qualquer extremo climático, ele é muito prejudicial ao cultivo de alimentos. Porque a gente... As culturas não estão preparadas para uma grandeada, para uma chuva de granizo, para uma inundação, para eventos de chuva muito prolongados e nem para secas prolongadas. Quer dizer, aquele gráfico que eu mostrei para vocês lá, de eventos... Ele estava aqui, né? O desvio padrão aumentando, e os eventos extremos sendo mais frequentes, isso aqui é totalmente prejudicial para qualquer tipo de cultura. E aí, quando a gente vai olhar o contrário, né? Você vai falar, pô, caramba, mas então o clima e mudança, ele pode prejudicar a nossa produção de alimentos. Agora, a forma inadequada da gente estar produzindo alimentos, né? O manejo do sol também pode alterar no clima. Então, esse é um ponto que a gente precisa ficar muito atento. Então, quando a gente tem queimadas, né? As queimadas formadas pelo homem, que você... Enfim, depois você vai ter a queimada, a sua primeira produção pode ser ótima, depois dificilmente você vai conseguir recuperar aquele solo. Mas é algo cultural, é algo que a gente tem hoje. Claro que as queimadas acontecem muito para a questão da pecuária também. Mas quando você está mexendo na... Quando você tem uma queimada, você altera muita coisa, né? Você altera a composição química da atmosfera, que você está jogando, um monte de dióxido de carbono. Você altera o albedo, que é a forma de... A relação entre absorção e reflexão de energia. Você altera o balanço hídrico, porque você vai alterar a forma como aquela região vai armazenar água. E o sequestro de CO2, né? Porque quando tem uma floresta, eu sei que ela está retirando o CO2 da atmosfera. Então, reparem o impacto que uma queimada tem no sistema climático, né? Dentro do contexto de mudança climática, que não é só a emissão de CO2. Isso eu estou falando só do ponto de vista climático. Não estou entrando em questão de bioma, nada disso, né? Porque é uma outra dimensão também. O manejo incorreto, né? De práticas agrícolas, que leva à degradação do solo, à compactação do solo na pecuária. A gente está mexendo com a permeabilidade, com a evapotranspiração. A supressão de mata nativa, né? Que a gente também está mexendo com a abeia, a evapotranspiração, o sequestro de CO2. A supressão de mata ciliária, de nascentes. A gente mexe com o balanço hídrico. Então, opa, aquela água... Estou começando a tirar artificialmente a água daquela região, vai ter que surgir em outra. Então, os balanços estão sendo alterados o tempo todo, né? Nós estamos, em todas as nossas práticas, inclusive nas práticas agrícolas, fazendo com que a gente tenha... agravando uma situação que só volta contra a gente, né? Porque quando a gente fala que a gente tem um clima em mudança, que ele pode impactar toda a nossa produção de alimentos, e a própria forma inadequada da produção de alimentos também altera o clima, e a gente faz muito isso aqui no Brasil, a gente está começando aí por um looping, né? Sem saída. Esse é um ponto que me chamou muito a atenção. Bem, e aí eu vou tentar, para encerrar aqui rapidamente, eu vou tentar só mostrar para vocês as ideias de passado, presente e futuro, para a gente ter uma ideia de que isso não é... A gente fala de mudança climática, não é aumentar o nível do mar daqui a 100 anos. Não, não é isso. É o que já está acontecendo agora, né? Então, a gente já teve no passado grandes variações do clima do planeta, muito ligadas às concentrações de gases como CO2 e metano. Então, eles são gases de efeito estufa, são pequenininhos ali no percentual. No entanto, grandes variações de temperatura do planeta sempre aconteceram. Aqui a temperatura, CO2, metano, elas sempre aconteceram com as variações dos gases, né? Então, assim, eles são pequenos, do ponto de vista percentual, mas geram um grande distúrbio, já já era no passado, a gente devia ter aprendido com isso. No presente, a gente tem, claro, uma rede precária de observações no Brasil, a gente tem cento e poucos anos só de observações, mas a gente já consegue ver algumas coisas. Esse aqui foi um exemplo do NS, que é o Perno Nacional do Sistema Elétrico, que eles mostraram que quando a gente olhava, eles têm um histórico de vazões de 31 a 2017. Quando eles pegavam só 33 a 2012, 93 a 2012, o período mais recente, eles vinham que as vazões aqui estavam ficando abaixo, o vermelhinho é abaixo e o azul e verde é acima. E aí, quando eles pegaram aqui um período mais novo, de 2013 a 2018, eles viram que essas regiões vermelhas estavam mais vermelhas e elas estavam entrando para essa região aqui, que chega perto do Mato Grosso do Sul, chega perto daquela área enorme, irrigada e muito cultivada que a gente tem aqui. Então, significa que a gente já vem observando nos últimos 20 anos, que se agravou muito nos últimos 10 anos, uma diminuição de chuva nessa região e um aumento eventual de chuva, de uma forma irregular, mas acontecendo na região sul do Brasil. Então, significa que a história do balanço hídrico já está sendo alterada, que em relação ao passado a gente já está mudando. E é claro que isso mudando, muda muita coisa. Não é só uma questão de a água se deslocou. Como é que a gente faz uma transposição do Rio? Fazer a transposição do Rio Amazonas para cá está tudo resolvido. Isso não é nada simples. É aqui uma questão das vazões, só para mostrar como as vazões de algumas usinas vêm diminuindo muito e a gente tem tido um problema algum sério, que é o que a gente chama de recarga, ou seja, a diferença de período úmido e período seco está cada vez menor. Então, as vazões estão tendo cada vez menos suporte de água durante o período úmido. Isso aqui, várias vazões. Esse aqui é um trabalho em parceria com o Augusto Guetina lá da NASA, mostrando a umidade no solo. Isso aqui é a umidade no solo até 30 centímetros, estimada por um satélite chamado GRACE. E o que acaba acontecendo, quando a gente olha isso aqui, é desde 2002 até agora, 2020, o que a gente vê é que a gente tinha esses ciclos, mais umidade, menos umidade, período seco e período um. O que acaba acontecendo é que nos últimos anos a gente teve aqui uma diminuição exatamente a partir de 2013, que é o período que a gente estuda como um ponto de... Não seria um ponto de ruptura, a gente não está numa mudança irreversível, mas um ponto ali, um momento importante, que está trazendo a gente para esses níveis de menor chuva. A gente vem estudando algumas alternativas de culpa da atmosfera. Isso aqui é a anomalia da temperatura dos perfis do mar. Olha, essa região como é que está toda muito quente, a água está muito quente. A gente vem estudando isso a nível de bloqueios atmosféricos, aumento de dias com bloqueio, mostrando como é que... Antes a gente tinha, por exemplo, para cada mês de primavera, a gente tinha quatro dias com bloqueio, agora a gente tem 16 a 18. Quando a gente tem bloqueio, não tem chuva. Então, assim, a atmosfera vem respondendo a esse oceano mais quente, que a gente acredita que possa ter a ver com o oceano Índico, que se aqueceu na década de 70, a água chegou para cá agora, e a gente ainda tem menos floresta, e tem menos umidade da floresta, ou seja, o nosso quadro está ficando complicado. E a gente fez, a gente tem algumas simulações lá do LAMOC, no laboratório que eu sou coordenador, professor Ivanovitch, a gente fez algumas simulações com modelos semelhantes ao que o IPCC usa, que são os detalhes dos modelos e tal, mas eu vou mostrar para vocês aqui modelos bastante complexos, que consideram todos aqueles sistemas, consideram gelo, todo mundo junto, atmosfera, oceano, e dentro desses quadros a gente fez uma simulação bem interessante dando esse resultado aqui, onde a gente considera um aumento do CO2 nos próximos anos, e a gente considerou também que o solo ia diminuir a atividade dele, que é uma das hipóteses que o pessoal, que os astrônomos acreditam. E aí, dentro disso, para os próximos 50 anos, olha o que aconteceu, o que o modelo mostrou, esse é modelo computacional, ele mostrou, olha, menos chuva aqui e mais chuva no sul. Se a gente for olhar o que está acontecendo, é exatamente isso hoje. Esse modelo não sabia de nada disso, ele começou com condições emissais de 1850, e ele acabou reproduzindo um padrão que a gente tem hoje exatamente associado à mudança, aos aumentos do CO2, e mesmo considerando o sol com uma menor atividade. A gente olhou isso também em relação à temperatura, então esse aqui é um caso bem interessante, porque isso daqui é anomalia, ou seja, o quanto que a temperatura está acima da média, pelo que a gente simulou, quer dizer, quanto que estaria acima da média nesse cenário aí, de mais CO2, e aqui é o quanto que ela realmente está acima da média. A gente fez uma questão, a gente dividiu os dados em dois períodos, de 2000 a 2020 achou uma média, e de 80 a 99 achou outra média, e subtraiu uma da outra. Então de 2000 a 2020 o planeta está muito mais quente do que 80 a 99 em praticamente todas as regiões. E reparem que aqui na América do Sul está mais quente do que o que o modelo previsto, na África e parte da Europa também, ou seja, nos Estados Unidos também está mais quente, só aqui no Polo Norte que está igual. O que significa isso para a gente é que os modelos que fazem esse tipo de reprodução do clima estão acertando os locais, a tendência do que pode acontecer, mas estão subestimando a intensidade, ou seja, aparentemente os eventos extremos, o aquecimento do planeta e tal estão sendo mais intensos do que os modelos previstos. Bem, para encerrar aqui, para a gente dar um tempo para a discussão, eu trouxe três pontos aqui, acho que para a reflexão. O primeiro, quando a gente fala de segurança alimentar, olhando tudo aquilo ali que a gente viu, da dependência de segurança alimentar para a água, para a umidade, para a temperatura, segurança do ponto de vista do cultivo, a gente precisa olhar de uma forma mais ampla, então, primeiro, é a questão de que a gente não tem como separar isso de um regime político, então, o sistema baseado somente na livre concorrência de mercado nunca irá olhar para as pessoas, para os alimentos, como nada além do que capital e perspectivas de investimento. Então, é claro que se a gente imagina que o nosso sistema é um sistema competitivo, e dentro de toda uma agenda mais neoliberal que a gente vem vivendo, sobre o livre concorrência, beleza, é uma opção, mas a gente precisa olhar as pessoas que não tenham acesso à concorrência, que não estão tendo essa condição de estar ali disputando, então, vamos, a gente precisa parar tudo que está sendo feito, olhar para essas pessoas, vamos primeiro consertar esse desequilíbrio, para depois a gente, beleza, agora vamos competir todo mundo, mas hoje a gente não tem essas condições e fica fingindo que elas existem, o que é muito triste. A gente fica assistindo, são ações pontuais, o combate à fome, a gente viu 60% da população brasileira, mais de 100 milhões de pessoas que não tem, que estão em algum nível de insegurança alimentar, quer dizer, então, não é pontual. E ações ligadas a políticas públicas são necessárias para mudar essa visão e preparar a população mundial para crises maiores ainda, tanto a produção de alimentos como as desigualdades sociais. A pandemia agravou alguns aspectos dessa crise, os eventos extremos têm agravado também essa má distribuição, distribuição diferente da chuva, ondas de calor, alguns locais com desertificação, isso acaba impactando principalmente e normalmente as populações mais pobres. e aí entra o clima, que se isso já não fosse suficiente, entra o clima e mudança, que ele seria as perspectivas de uma escassez maior de recursos naturais, trazendo a urgência de ações mitigatórias e de melhores práticas de gás ao manejo do solo, práticas agropecuárias, agroflorestas, suburbânicas, e culturas extensivas, entre outros. Ou seja, dentro da própria dimensão da segurança alimentar, a gente também entende que as nossas práticas de produção de alimentos também estão interferindo na mudança do clima. Então, a gente precisa frear, que essa é uma expressão muito popular, o pessoal precisa dizer frear as mudanças do clima, ou seja, desacelerar esse processo para aquele ponto de ruptura que pode significar uma extinção em massa, a gente precisa frear e desacelerar, e esse é um processo combinado, a gente precisa frear isso para a gente poder tentar ter uma melhor segurança alimentar, ao mesmo tempo, essa melhoria nas práticas de cultivo pode minimizar ou desacelerar o impacto das mudanças do clima. Então, está tudo interligado, não adianta a gente achar que uma coisa acontece sem a outra, essas dimensões todas se falam, e se a gente realmente precisar começar a olhar o problema de segurança alimentar como ele deve ser, realmente enxergado, ser visto, a gente precisa colocar todas essas caras na mesa, mudança do clima, as ações políticas, o tipo de manejo, tudo isso precisa estar sendo olhado para que a gente possa encontrar soluções para resolver isso, e aí sim, vamos competir todo mundo da mesma forma, mas a gente tem um problema muito grave que afeta muita gente para poder resolver um intervalo de tempo muito curto. Bem, era isso, pessoal, que eu tinha para trazer para vocês, e agradeço a oportunidade de novo, está aqui meu e-mail para quem quiser fazer alguma pergunta depois, alguma ideia, demora para responder, mas eu respondo, e acho que a gente abre para perguntas agora. Obrigada, a gente tem algumas perguntas aqui, vou ler aqui para você, para fazer as perguntas. Aí eu vejo essas perguntas. Vai aparecer aqui. Ah, tá bom, obrigado. O Robson Machado Pimentel perguntou, as mudanças climáticas em curso alteram importantes fatores na produção de alimentos, assim, quais seriam os países mais prejudicados? Alguns países poderiam, por um momento, ser beneficiados? Ah, Robson, boa pergunta, né? Na verdade, os países mais prejudicados vão ser sempre aqueles países que, de alguma maneira, já tem algum cultivo, né? Então, esses países vão ser mais prejudicados, e a gente, se a gente for fazer um mapa, né, se a gente for olhar aquele mapa de chuva, a gente vai ver que tem alguns lugares que vão ter mais chuva, outros menos chuva, então, realmente, a mudança climática é um problema global, mas que precisa ser avaliado em uma escala local, né? Então, precisa olhar cada região. E tem sim, né? Tem alguns estudos que até falam alguns locais dos Andes poderiam produzir mais alimentos, se a temperatura aumentasse e tal. Tem alguns lugares que vão realmente aumentar o seu potencial, né, agrícola, só que o potencial agrícola não está ligado só à temperatura chuva, está ligado ao tipo de solo, né? Será que o tipo de solo que tem lá mesmo, com temperaturas mais elevadas, ele vai ser propício, né? Então, de repente, vai precisar de uma irrigação grande, vai precisar de muito nutriente. Então, não é fácil, né, essa pergunta, mas sim, podem, pode ter alguns lugares que podem ser beneficiados, mas são lugares que, teoricamente, hoje não tem essa prática. Então, os locais que já têm essa prática de cultivo, eles provavelmente vão ser inicialmente os mais atacados. E aí tem que repensar, né? Teria que redistribuir tudo, enfim, não é uma missão fácil, mas precisa ser feita caso isso aconteça. Bom, agora a gente é a pergunta do Leonardo, que tem uma continuação, né? Então, eu vou lendo. A pergunta dele, o sistema alimentar global é responsável por um quarto dos gases de efeito estufa que aquecem planetas gerados pela humanidade todos os anos, bem como o processamento, a embalagem e o transporte de alimentos a todos os mercados em todo o mundo. Frente a essa realidade, é plausível afirmar que trata-se de um problema de referência circular? Efeito só isso. Não, não, sim. E, enfim, nós ainda perguntamos. Ah, tá, desculpa. Quando pensamos na segurança alimentar versus a mudança climática em sistema casual? Causal, né? É, então, é, então, Leonardo, esse eu tentei abordar no final, né? Essa é uma ideia que a gente precisa explorar mais, né? Realmente, o processo parece ser cíclico, né? Parece que a mudança do clima, ela afeta a produção de alimentos, a produção de alimentos afeta a mudança do clima. Então, a gente tem que repensar tudo, né? Como você falou, a questão da embalagem, do transporte, né? A gente precisa, a gente precisa estar repensando os nossos modos, praticamente todos, porque a gente precisa, ao mesmo tempo, a gente precisa diminuir as emissões, mas não é só isso. Quando a gente faz, por exemplo, uma agrofloresta, a gente está aumentando a nossa capacidade de sequestro de CO2 naquela região, né? Porque a gente está misturando com mata nativa que tem uma capacidade de sequestro maior, a gente está mexendo, voltando o balanço hídrico próximo ao que era antes, né? Trabalhando com uma melhor reserva de água, né? Então, assim, a gente precisa tentar continuar as nossas práticas, mas retomar o planeta na medida do possível, mais próximo possível do que era. Senão, esse processo vai ser cíclico e a gente corre o risco de ir para um caminho sem volta, até porque uma coisa alimenta a outra, como você falou muito bem. Eu acho que é um sistema causal, sim, e os dois aí, um causa o outro, né? A insegurança causa a doença climática, a doença climática aumenta a insegurança. Então, a gente precisa parar esse processo, né? Porque essa é uma roda aí que vai virar uma avalanche que, assim, já está virando, né? Muito difícil contenção. Estou tentando responder rapidinho, assim, né? Agora, o Jimmy Miguel fez uma pergunta. Não acha que o incentivo, incentivo, ih, perdão, investindo, se eu for errado, em mais pesquisas sobre os efeitos climáticos na agricultura resolveria esse problema, principalmente, em sistema de alerta? É, na verdade, assim, a gente tem uma falta de investimento, se a gente for pensado no Brasil hoje, né? Agora, a gente teve aí noventa e poucos centros de corte, né? No fundo de pesquisa do Brasil, do CNPq, que é um principal, principais fomentadores. E no Brasil, a gente chegou numa situação que, para a pesquisa, que é a seguinte, ou a gente faz uma pesquisa aplicada aí para alguma empresa, ou consórcio, alguma coisa, ou a gente não faz pesquisa financiada, né? Caso esse quadro se mantenha no CNPq. A TAPERJ ainda vem salvando um pouco com algumas, alguns editais, alguns projetos, mas a gente tem uma deficiência muito grande de pesquisa. E a gente não evolui sem... A tecnologia nos levou até aqui, né? A tecnologia... Vou usar um... Bem grosseiro, né? A serra elétrica lá, que vem da tecnologia, a motosserra, né? Nos trouxe até aqui hoje. Então, agora, a gente precisa usar a mesma tecnologia para retomar... Vamos botar assim, o planeta mais próximo ao que ele era para minimizar os impactos no balanço. Então, a gente precisa ter investimento em tecnologia, entendimento, uma compreensão mais multidisciplinar do problema. Não adianta a gente ficar tentando cada um resolver a sua caixinha, a gente precisa sentar e dialogar para resolver esse problema. Então, acho que... Sim, com certeza, investimento. Eu não sei se resolveria, porque talvez a gente precise de bastante investimento, precisa de formação de pessoal. É um problema bem complexo. Aqui no Brasil, a gente está indo na contramão do que deveria ser feito. Então, mais uma pergunta. Agora, do Damiano Rodrigues. Muito claro, professor Márcio, uma pergunta. Considerando a importância da atividade pecuária no Brasil, qual o impacto da atividade na produção de metano e o efeito atualmente nas mudanças climáticas? Obrigado, Ami. Então, esse negócio, a pecuária, eu vou falar aqui, vocês podem não concordar muito comigo, mas para mim, o maior problema da pecuária, porque eu gosto muito de pensar em ciclos, em balanço. Então, quanto teria de gado no planeta se a gente não estivesse aqui? teria mais do que tem hoje. Eu sou vegetariano, posso falar que não estão mais contribuindo para isso. Então, do ponto de vista de metano, as emissões de metano feitas pelo gado, metidas ali pelo gado, assim, elas são, para mim, parte de um ciclo natural. A gente tem até menos metano, porque a gente tem menos gado. Para mim, o grande problema é a compactação do solo. A compactação do solo, ela traz para a gente uma dimensão muito difícil, porque o que acontece? Com o solo mais compactado, a água vai chegar, choveu, rapidamente aquele solo vai saturar, essa água vai escorrer para o rio, ela não vai alimentar o aquífero. Com o tempo, os aquíferos começam a morrer, você começa a ter erosão, você começa a perder recarga, você vai começar a perder rios, rios vão deixar de ser perenes. Então, a compactação do solo, isso na minha cabeça, porque na minha cabeça é de ciclos, então, por isso que eu sempre tento assim, não, mas esse cara estaria aqui, esse cara não estaria, então, eu acho que a compactação do solo é o maior problema. O gado, por mim, deixava ele livre, sem ninguém matar ele, deixava ele lá quietinho, vivendo no espaço dele, que o metano que ele estaria emitindo seria o metano mais ou menos dentro do ciclo, mas essa é a minha visão bastante controversa. Perfeito, obrigada. Então, acho que com as perguntas que finalizamos aqui, você gostaria de fazer alguma consideração? Não, assim, acho que eu queria agradecer as perguntas, acho que foram perguntas em alto nível, perguntas bem difíceis, e eu acho que é, eu fico muito feliz, né, da gente ver isso aqui, ver pessoas que estão entendendo do problema, que estão mergulhando num assunto, que estão tirando as suas próprias conclusões, né, e pensando em soluções. Acho que é só assim que a gente consegue mudar um país, mudar um processo, né, a gente precisa ter o ativismo, mas eu sou muito a favor do ativismo embasado, né, a gente precisa estar lutando por questões importantes e sabendo o que a gente está fazendo isso o tempo todo. Então, eu acho que esse, eu fico feliz de ver essa massa crítica aqui, pela amostra e das perguntas, né, comprometida com isso. Eu acho que o PGEB tem um papel importante, tem tido um papel importante ao longo dos anos em construir essa massa crítica também, assim como o nosso departamento, os nossos cursos, engenharia agrícola, engenharia ambiental, e eu acho que é isso, precisamos seguir em frente, por mais torturosos que estejam os caminhos, né, por mais contrário que a gente esteja, felizmente, sendo obrigado a remar, mas acho que é o momento de aumentar a luta, né, intensificar as nossas ações, as nossas proposições, para que a gente possa, não só garantir as gerações futuras, né, mas garantir a nossa própria geração, né, porque esses extremos aí que a gente já está vivendo já estão bastante complicados. Mas que era isso, obrigado aí, mais uma vez. Obrigada. Então, agora para encerrar, em nome do programa de pós-graduação, engenharia de biosistemas, agradecemos ao palestrante, professor Cataldi, né, Márcio Cataldi, e a todos que assistiram e participaram no chat do YouTube, nos vemos, então, na próxima palestra. Obrigada a todos, tenham uma boa tarde. Obrigado, hein, tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.